Uma mulher foi flagrada furtando uma loja no centro de Londrina. Coloca as imagens pra mim, por favor. Essa mulher chegou numa loja de celulares, de capinhas, de acessórios ali na Avenida Paraná, pediu pra o atendente pegar outros modelos, olha lá, já embolsou, já era. Pegou a caixinha com um fone que tava ali em cima da mesa, já colocou no bolso e vai desaparecer dali. Aí, a polícia está procurando, olhou pra ver se não tinha ninguém, ali o pessoal passando no calçadão da Avenida Paraná, e aí ela já deu área, aí ela já vai da área, saiu, pronto. Aí de novo, ela pede, o atendente vai lá pegar outros modelos pra ela ver, depois ela pega ali, olha lá, pegou, pronto, já era. Polícia tá à procura, isso foi ontem na Avenida Paraná, numa loja ali de celulares, de acessórios e tudo mais. Se você tiver informações, ligue no 190 da polícia.